E é o seguinte, às vezes a empresa quer vender mais, aumentando a equipe de vendas. E às vezes ela tem que melhorar, é a atração, é o marketing, é a comunicação, né? Agora eu vou, Marco, pra gente falar de venda, cara, então vamos sentar uma hora, vamos ficar três dias pra falar, porque isso é só uma pontinha, porque tem que falar de compra, a estratégia de compra tem muito a ver com a estratégia... Fala de compra, traz uma dica, alguma coisa de compra. Se falar de compra é o seguinte, como é que você compra? As pessoas geralmente, eu vou falar uma palavra simples, as pessoas compram, põe o estoque e depois vende. Não, é na compra que você vai ver como é que tá vendendo, como é que é o comportamento, e aí você cria a venda. É muito difícil explicar rapidamente isso. Por exemplo, se eu tô vendendo um produto, vou falar do meu negócio, se eu tô vendendo um liquidificador, se eu vendo 10 mil peças, com a margem super boa, altíssima, e esse produto tá vendendo 10 mil peças, 10 mil peças, e tá vendendo por 149, e eu preciso de uma margem de 30, e tá dando com a margem de 50, opa, aqui tem oportunidade de venda, não só de compra. Então é o seguinte, eu posso vender, se eu botar o liquidificador no lugar de 129 reais, com 50% de mais, conseguir comprar um pouquinho melhor e botar 99, eu não vou vender 10 mil peças, eu vou vender 50 mil peças. Então você cria oportunidade de venda, não é na venda, é na compra, é aqui que você criou a oportunidade. Você criou a promoção comprando volume. E todo mundo faz o quê? Compra, põe no estoque, depois vê o que é e vai vender. Não, é aqui que você cria a oportunidade de venda. Ou seja, traz a inteligência comercial. Aí tá aí, então eu tenho que falar pra você, tem milhões de dicas de relatórios que eu tinha, que trazia esse tipo de informação, que é o que eu tô fazendo no meu RGV, quem tá participando no meu RGV, eu tô dando esse relatório na mão do cara, falando aqui, ó, aprenda a comprar. Com esse relatório aqui, você dobra a sua venda. Nós tínhamos uma rede que nós compramos, que eu botei a minha metodologia nessa rede, de marketing, gestão, compra e venda, que vendi 500 milhões por ano, depois nós botamos a metodologia e passou a vender 900 milhões por ano. Só com essa metodologia que eu tô entregando. Por quê? Porque a venda vai muito além de vender o produto. Começa na compra, vai pelo marketing, depois vai pela venda. E é importante enxergar essa empresa como essa linha de produção, né? Linha de produção. Linha de produção. Vamos falar muito sobre isso, entre nós dois. As etapas estão conectadas. Eu acho que o que você trouxe aí, a lição, é o pensamento sistêmico. A compra não é a compra. A compra tem a ver com a margem, com a venda, com o marketing, com o treinamento da equipe. E a venda é útil. A venda é lá a porta final, né? E o povo fica falando de venda, 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 e esquece como é que funciona a metodologia. Ricardo, agora pra mim, você é o maior preparador de vendedores que já existe nesse país, né? Obrigado, filho. Como que a gente prepara um bom vendedor? Como é que... Porque é uma coisa que me incomoda. Posso abrir o coração aqui? Pode. Me deixa puto. Eu tenho certeza que você também, e deixa puto muitos empresários. Porque o vendedor, quanto mais ele vende, mais ele ganha. Ele tem comissão, ele tem remuneração variável, mas o cara não vende. Como tudo na vida, né, Marcos? Você vai achar gente boa, já achar gente ruim. Pra mim, quando você mexe com o negócio, tinha 30 mil vendedores. Vou te falar a verdade. De 30 mil, tinha 20 mil muito bons. Tinha 5 mil, mais ou menos. E tinha 5 mil ruim. Isso vai fazer parte da vida. Então, você tem que falar assim. Quando você cresce, eu lembro quando eu comecei a dor do crescimento, eu comecei a crescer e eu atendi assim, beijando o cliente. Eu adoro gente e tal. E eu não via meu vendedor fazendo isso, daquela mesma intensidade. Aí comecei a crescer, o cara falou, cara, espera aí. Se você quer crescer, se você ficar com uma loja só, você vai ser um vendedor e vai ser ótimo. Igual você é. Você tem que aprender a multiplicar isso. Então, você vai fazer de tudo pra multiplicar isso. E mesmo você tentando multiplicar, 10, 8, 8 vai ser bom, 1 vai ser mais ou menos, 1 vai ser pior. Agora, você imagina se você não fizer isso. Aí vai ficar tudo ruim. Como é que você faz? Exemplo. Por isso que eu ia pra minha loja, todo sábado, na época era câmera, não tinha o celular, o Instagram e tudo. Põe uma câmera do lado do cara e eu ficava na loja de 8 da manhã até 10 da noite. Ficava na loja trabalhando, vendendo, enchendo o saco do vendedor. Ia lá dar exemplo, carregava muito o ônibus, pegava o tabó de ir pra assinadeira do ônibus. Então, assim, eu pegava o tabó de ir pra assinadeira do ônibus, do tal, tal, tal. Não é que eu percebia que uns 20 vendedores estavam fazendo a mesma coisa, sem pedir. Então, você quer treinar a sua equipe? Dá exemplo. Faça você primeiro. As mais fortes palavras. E você mesmo fazendo isso, cara, você ainda vai ter vendedor que não quer. Aí, pelo menos de 10, 8 quer. Porque ele fala assim, poxa vida, o Ricardo vem cá. Ele é o dono de mil e 100 lojas. Minha mulher falava assim, por que você vai? Vai lá na loja, você tem mil e 100 lojas, não vai resolver nada. Resolve. Porque ali era o momento que eu tinha da rádio peão, mostrar que eu, como dono, tava fazendo o que tinha que ser feito. A força do exemplo, né? Força do exemplo. Pra mim, exemplo é tudo. Legal. A fala inspira, o exemplo arrasta. As mais fortes palavras são as suas ações. Olha o Ricardão aqui, ó. Mil e 100 lojas, 27 mil vendedor. E ele encontrava espaço na agenda pra passar certos sábados na loja. Não, não, sete não, viu, Lula? Todo sábado. Se eu não finalizasse minha semana no sábado, eu falava que eu não tinha trabalhado na semana. E era assim, eu ia ficar até 3 horas da tarde na loja de rua, comia um lanchinho no shopping, e ia pras lojas de shopping, ficava até 8, 9, 10 da noite. Enquanto eu vivi dentro da Icaraleto, todo sábado eu estava na rua Curitiba, em Belo Horizonte, no sábado. E na loja que você estava no sábado, bombava de vender? Bombava, Vina. Porque eu utilizava isso como marketing também. Filmava aquilo ali, transformava em marketing, transformava em tudo.